A Cidade de Raposa mais uma vez se destaca no esporte, com a final do Campeonato Raposense de Veteranos, que aconteceu neste sábado 30 de dezembro, no estádio Euclides Gomes. Os times finalistas entraram em campo na disputa pelo primeiro, segundo e terceiro lugar. A equipe do Cruzeiro e dos 11 Coroas abriram as disputas e brigaram em campo pela terceira colocação. A bola rolava com passes largos, faltas e bolas fora, até o primeiro gol sair aos 29 minutos do primeiro tempo. Foi o José Robson, camisa 7, do time do Cruzeiro que abriu o placar. E não ficou só nesse, aos 37 minutos José Robson marca seu segundo gol na partida e fecha o placar do primeiro tempo com 2 a 0. No segundo tempo os times voltam a campo e já aos 3 minutos José Robson mais uma vez aumenta o placar para o Cruzeiro e marca seu terceiro gol. Também do time do Cruzeiro, Fábio César aumenta o placar aos 10 minutos de jogo, com um drible espetacular no goleiro Raimundo Nonato. José Robson mais uma vez levanta a torcida e marca o seu quarto gol aos 19 minutos. Logo em seguida, aos 20 minutos, o camisa 5, Paulo Edson, faz o seu gol e amplia o placar para o time do Cruzeiro. O time dos 11 Coroas entra no jogo e o camisa 10, Antônio Rosa, marca aos 27 minutos o primeiro gol do time na partida. Mas o Cruzeiro retoma e faz mais dois gols. Um com camisa 8, Fábio César, e outro com camisa 18, Carlos Alberto. Final Cruzeiro 8, 11 Coroas 1. Tá bom demais, a Prefeitura tá trabalhando bem sobre esse negócio aí, né, do esporte, ajudando as pessoas aí, tirando os moleques da rua também, né. Tanto tá trabalhando de veterano, como dos jovens também, tá tirando muita gente da rua aí. A gente traz os filhos da gente, traz os netos pra assistir um bom futebol, isso é muito bom pra cidade se desenvolver muito mais na área do esporte. É bom porque traz lazer, né, principalmente por mais velhos que estão mais parados. Decidido o terceiro lugar, vamos para a disputa do primeiro e do segundo, com os atletas do Valeu Moleque e do Campinense. Bola rolando e a emoção tomava conta do torcedor que estava atento na bola e à espera dos gols. E pra tristeza da arquibancada, sai aos 4 minutos de jogo o primeiro gol contra o time do Campinense. Segue a partida e o time do Valeu Moleque marca aos 18 minutos de jogo seu primeiro gol e soma 2 a 0 no placar. O time do Campinense luta para recuperar, mas o primeiro tempo fechou nos 2 a 0. Lá vem o segundo tempo e tem mais bola balançando a rede com o gol do camisa 7. Emerson de Jesus e o Campinense abre o placar pra 2 a 1 aos 3 minutos. A bola rolava mais uma vez, mas nada de gols. O juiz apita e é o fim de jogo. O time do Valeu Moleque leva o título de campeão do Campeonato Raposense de Veteranos do ano de 2017. Na entrega dos troféus, a emoção dos jogadores. Minha prefeita Thalita Lassita de parabéns por esse evento maravilhoso. E eu espero que continue assim muitos tempos aqui na nossa cidade de Raposa. Chegamos ao fim de mais uma competição, tudo correu tranquilo. E um jogo maravilhoso, parabéns às duas equipes. Agradecemos também ao deputado Stênio Rezende e a nossa prefeita que está proporcionando momentos como esse à população da Raposa e valorizando o esporte raposense. Prefeitura Municipal de Raposa Governo de todos Premier Videocomunicação Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão